Você não soube me amar, seu lance é usar e largar Tá foda o que eu vou fazer, me deixou doente, doente de deprê E apesar das suas vaciladas eu sou viciado em você E por as assentadas a sua veio com mágica de tu e eu E você, isso, 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 isso Você, isso, 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 isso Você não soube me amar, seu lance é usar e largar Tá foda o que eu vou fazer, me deixou doente de deprê E apesar das suas vaciladas eu sou viciado em você E por as assentadas a sua veio com mágica de tu e eu E você e o que eu sou viciado em você E você e o que eu sou viciado em você Tchau, tchau.